Eu não queria te ligar de madrugada, mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa, filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de um momento, já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento, vê que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo, ocasião que faz um bandido Para inserir no meu carro, bicho, eita minha tropa vai ficar fudida Essa piranha quer fuder comigo, ocasião que faz um bandido Para inserir no meu carro, bicho, eita minha tropa vai ficar fudida Eu não queria te ligar de madrugada, mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa, filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de um momento, já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento, vê que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo, ocasião que faz um bandido Para inserir no meu carro, bicho, eita minha tropa vai ficar fudida Essa piranha quer fuder comigo, ocasião que faz um bandido Para inserir no meu carro, bicho, eita minha tropa vai ficar fudida Eita minha tropa vai ficar fudida